Hello! Eu sou o Marcelo, do time de Customer Success da Flexi. Hoje vou te dar algumas dicas de como fazer com que seus alunos entendam a importância de falar inglês. Não sai daí, que eu já volto! Em um mundo globalizado e digital como o que temos hoje, a língua inglesa, adotada como universal, demonstra um forte efeito em rede. Ou seja, quanto mais pessoas usam, mais útil ela se torna. Por isso, aprender inglês nunca foi tão importante como agora. Mas como fazer com que seus alunos entendam essa importância e se engajem no processo de aprendizagem do idioma inglês? Continue assistindo, que eu vou te responder. Sabe quando o aluno vai para a aula sem vontade, não faz os exercícios em casa e demonstra pouca empolgação em aprender inglês? Então, como professor de inglês, você tem o dever de ajudar o aluno a compreender a importância desse aprendizado. Você pode conseguir isso, por exemplo, mostrando práticas de que a fluência do inglês é, sem dúvidas, algo muito positivo para a vida dele. A primeira coisa que você pode fazer é conhecer o seu aluno. Do que ele gosta? Quais são os objetivos e os sonhos que ele tem? Converse com ele e tente descobrir qual é a sua motivação. Por exemplo, se o seu aluno tem um sonho de ir para a Disney, você pode mostrar para ele como a experiência dele será mais completa se ele compreender tudo o que for falado, cantado ou mesmo escrito durante a viagem. Procure exemplos de situações em que a falta de fluência em uma viagem pode se tornar um obstáculo. Enfatize como a experiência poderia ser melhor se ele conseguisse se comunicar diretamente no idioma local. Desenvolva diálogos com os seus alunos e promova debates sobre o assunto. Proponha atividades para listar os benefícios de aprender o idioma e contribua com mais argumentos para reforçar a ideia na cabeça deles. Proponha alguns momentos de autoreflexão. Por exemplo, por que você gostaria de aprender a falar inglês? Se o aluno não souber o porquê, ajude-o a encontrar um porquê. Talvez seja para cantar uma música favorita em inglês, para assistir filmes, séries sem legendas, para trabalhar naquela empresa dos sonhos. Caso você não consiga identificar uma situação específica, parta para os argumentos mais comuns. Internet, era digital, mercado de trabalho, viagens, por aí vai. Não tenha medo de perguntar ao seu aluno o que ele realmente sente em relação ao aprendizado do idioma. Cultive nele a valorização dessa hard skill. Quanto mais vocês conversarem sobre o assunto, melhor. Depois de um bom bate-papo sobre a importância de falar inglês, certamente o seu aluno ficará mais motivado e, por consequência, se engajará mais no processo. Agora, fique tranquilo. Se mesmo compreendendo a importância de falar inglês, o seu aluno não se mostrar motivado, lembre-se que você ainda pode contar com a ajuda da tecnologia. Você já conhece o nosso material didático digital da Flexi? Com a experiência de aprendizado totalmente gamificada, nosso material aumenta e muito o engajamento do aluno no processo de aprendizagem do idioma. Saiba mais assistindo o vídeo que vai aparecer aqui na sua tela. Bom, nesse vídeo você viu algumas dicas para ajudar os seus alunos a entenderem a importância de falar inglês. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal e já ative o sininho. Eu vou ficando por aqui. Vejo você em breve e não se esqueça, Flexi is much more than just a book on the table. Bye bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho